Obrigado por assistir. 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 Próximo minuto. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 . 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 Esquimpo. Esquimpo. Guarimpo. Esquimpo. Éxito. . Áno. . . . Ação, ação, ação. Ação, ação. Ação, ação. Ação, ação. Ação, ação. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.